Filhos de uma rebeldia, momento de liberdade Diabólica, legião e sagrada irmandade Alfabeto, confuso, difuso, claro na escuridão Contraditória história onde o herói é o vilão Colorindo e rindo, eterno de preto fosco Madrugada vazia, sombria, aqui ninguém tem rosto Silencioso, cada passo que dá um andarilho Cuidadoso na hora que rola o alpinismo Atencioso, encaixando o nome no chapisco No desenrolo, acelero, simples raciocínio Estilo fantasma, sobe e desce Ninguém viu, ninguém conhece O mundo dorme e se diverte Não ainda tá o cheiro do jet O instinto é urbano Paranoia, delirante Dois amantes do rabisco Rebeldia, viciante Você sabe que eu fui lá Só não sabe dizer como Você diz que nos odeia Mas nem sabe quem somos Somos que nem você Temos metas, temos sonhos Temos falhas, temos filhos Nós impomos o que expomos A gente tava aqui Só que você não viu Nos ignorou Mas seu filho nos seguiu Agora ele quer destruir o visual Quer ser da cinco estrelas Ou da quarenta graus É uma necessidade Tipo água pra minha sede O vício escorre pela veia Igualzinho na parede E quando a gente sai Não sabe se volta Vida de Sharpie É uma pergunta sem resposta Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri